Música Hello ladies and gentlemen, eu sou o Del e me seguimos a mais um vídeo E hoje uma coisa inédita no canal, eu vou começar, pelo incrível que pareça, uma nova série e não é de Shadow of Mordor, calma Só que vai começar a estourar o vídeo de vocês, porque eu tô falando alto pra caramba Mas eu tive uma ideia de fazer uma nova série pro canal, chamada Primeira Meia Boca Muita gente que é meio que old school aí do Youtube, sabe muito bem Muita gente conhece assim, tipo, zangado, fazer a primeira meia hora, né, fazer uma análise do jogo Só que é o seguinte, eu não sou um zangado, né, quem assiste meus gameplays no geral, sabe que eu tô mais pra um jovem nerd, né Na verdade, vocês vão junto comigo nessa travessia muito bacana da primeira meia hora de jogo Vamos fazer uma travessia do jogo e vamos experienciar diversos jogos E um jogo que eu quis começar é um jogo com tradução em português, que é Shadow of Mordor Eu já vou pedir pra vocês deixarem recomendações de jogos que não precisam ser jogos bons, na verdade Muito pelo contrário, essa gameplay não é pra ser um jogo, ô meu Deus, olha só, meu, E3 Game of the Year É pra ser, tipo, literalmente uns jogos muito bizarros O César já me recomendou alguns, quem conhece o César sabe que ele é, tipo, um bom amigo meu Toda hora tá jogando uns jogos muito bizarros, então no próximo episódio vocês já vão ver uma recomendação dele Mas eu vou deixar esse episódio aqui pra vocês fazerem as recomendações de vocês também Porque eu gosto muito disso E esses vídeos vão sair de segundas-feiras Que é quando eu faço, geralmente, minhas gameplays editadas Ao invés de sair as gameplays editadas com meus amigos Eu faço daqui Primeiro a minha boca é só uma maneira de dizer que eu vou jogar por mais ou menos meia hora E o que der vai pro vídeo No final das contas, tá? Por isso que eu digo pra vocês Arranjem jogos muito, muito peculiares A palavra certa, né? Nem, tipo, necessariamente engraçado, né? Mas peculiar E dessa vez vai ter um pouco mais de interação eu e vocês Eu acho que vocês gostam mais desse tipo de conteúdo Quando eu tô jogando com meus amigos é muito, tipo, dedo no c** e gritaria, né? Mas bom, já começamos aqui com o ajuste de brilho normal, né? Eu não faço ideia do que se trata desse jogo Eu só sei que tem a ver com a Terra-média, né? Que é a Terra do Senhor dos Anéis Então a única coisa que eu sei é isso Nossa, tem duas pessoas falando a mesma coisa Ah tá, que susto Achei que ia ter duas pessoas falando Tá, isso aqui aconteceu depois do Senhor dos Anéis É isso, né? É engraçado como na época era tipo Uou, gráficos! E aqui, tipo, olha o serrilhado ali Aquele negócio, velho Dá pra cortar uma árvore com o serrilhado dessa linha Então isso aqui acontece, na verdade, antes ou depois do Senhor dos Anéis? Eu p*** Tá, aí do nada eu acordo no meio do... Das sombras de mordo Nossa, que nome é parecido com diarreia, mano Socorro Então eu sou humano Eu não escolho Eu sou humano Ok, justo Começa todo mundo falecido E do nada eu comecei a ter um flashback Isso, esquizofrenia vai como? Uuuu! Agora eu tô fazendo bullying com o cara O que é incrível O cara acabou de morrer na minha frente Eu tô tendo um flashback de bullying E é assim que é o tutorial? Ok Tá, esse aqui é o parry Nossa, que bagulho estranho Eu tava olhando pro outro lado só Epa Eu tenho o terceiro instinto, filho Ah, é meu filho? Bruh Não tem um cara de tiozão, né? Nossa, mano Eu tô metendo porrada no meu filho Olha isso, velho Ei, vai com calma, ô Dá, aí eu posso meter porrada à vontade, viu? Porque é um cara meio feio Ah, não De réu o nome do filho Você podia escolher um nome melhor pro seu filho, né, meu? Tipo, não é por não Mas até onde eu sei diarreia em inglês Não é muito diferente do que de réu em português, tá ligado? É aqui que eu finalizo o cara que tá no chão Ô, louco Ô, louco Ô, louco Eu posso derrubar o cara Ei Ah, tá Ah, meu Deus A sensibilidade é muito estranha O que que tá acontecendo? Calma, calma Aí não é shift que corre, não É, é, é Nossa senhora Meu, eu sou um deus do PVP? É isso, meu? Caceta, eu só Eu só contero todo mundo, velho Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Eu posso só ficar clicando nesse botão, ó Vou matar todo mundo no final das contas, ó Quer ver, ó Muito incrível, ó Ah, eles levantam de novo, tá Ok Ou não Ou ele pode morrer assim Um slow motion completamente desnecessário, né Clássico Mano, o sistema de combate Dou, tipo, uma nota 2 de 10 Queria que fosse que nem Minecraft Só clicar o botão esquerdo e ganhou Eu estou morto Você foi banido Ok, eu fui banido à morte Uau Banido Imagina ser banido à morte Você só vira e fala pra morte GG, easy L mais ratio E aí do lado da morte fala Quer saber, então Não morre Meu, eu sou esquizofrênico Eu não paro de ter flashback, velho É isso E tudo no mesmo lugar Como pode ser Tanto na memória Num lugar só Eu tenho uma flor agora Eu espero que o jogo não esteja pedindo pra me apertar bola Porque eu acho que eu não tenho bola no meu teclado, né Segure Shift Esc para entrar em modo furtivo Eu preciso ir atrás da minha esposa de modo furtivo, é sério Durante modo furtivo Aperte o botão de atacar Para beijar sua esposa Do nada só enfia assim A flor na morte Eu sei que tá rimando Mas a música tá meio triste, né, galera Meu, que modo furtivo estranho Olha isso Vai Meu, cara devagar Ô, louco Ih, eu fui negado pelo pai dela Ok Tudo acontece sempre nos mesmos lugares, velho Eu imagino Que conveniente Uau Eu concordo, viu, fia Ó, ó E, 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 e Hi Marulhento pra caceta, né Isso não é furtivo pra mim, velho Isso aí parece, na verdade Sons de morte e estômago sendo destruídos, velho Acabou a festa Nós tem que voltar pra batalha Ele falou, acabou a festa Nós tem que voltar pra batalha Sério, nós Meu Deus do céu, velho Parece pros amigos do Discord Socorro Cadê outro, mano? Ah, tá ali agachado Ó, o cocôzinho Ó, o cocôzinho Vai morrer fazendo totói É Tá, isso foi mais furtivo Isso não foi furtivo Ih, nossa Leveu uma nascota isso aqui, ó Ai Então é essa historinha Fui levado como refém Ah, tá, é Virou o briso filho já Errado ela estava Porque o marido dela, na verdade, é tóxico Foi abrindo pela morte Ah, eles são sutis, pelo menos, ó Pelo menos o cadáver tá pronto pra enterrar Não tá obstruído Tá incrível Ah, eu também fui morto Oxi Nossa, mano, ó Aí é esse MR de corta-pescoço Hum Isso aqui pôr três pessoas É sério isso? Acho que não, viu? Que eu Dibrei o cara Que lugar é esse? Veja por se pode Aí do nada Toy Mordor Por que não? Eu não entendi qual é a motivação A gente tem que ir atrás do cara Que maldiçoou a gente A gente tá literalmente nesse Nesse língua existencial Entre Eu sou morto e vivo E vive morto Morto e vivo? E a gente tem que Literalmente Trajetar pro Mordor Pra fazer isso tudo Ok Compreensível Tem um bom dia Meu, isso parece tudo um sonho Febril, assim Ok Ctrl-S Que é pra forjar Pimba Olha só Ah, tá Torre de forja Ok Desloqueia as memórias espectrais Nossa missões Localização de itens E mapa é Miriam Miriam? Quem é Miriam? Eu gosto quando os jogos Só jogam tipo, ó Nome Receba Eita É só o eu, ok Nossa, eles realmente se falam Que nem meus amigos do Discord Velho Que absurdo Uh, arco e flecha Não Cadê? Cadê? Pimba He 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 he? Pimba He he Pimba He he Pimba Gostou de ma É, é Morreu, né? Não A 이건 Quero usar o arco e flecha Vai Mané, é fácil Tô falando É só, tipo Não, não é fácil não Corre, corre, corre Esse jogo é estranho Barra de espaço que corre Ah, eu tô sem Ah, eu tô sem disparo Eu fico ok, incrível Eu tô apertando o CTRL pra correr E não é assim que corre, Delbs Ah, eu tentei counterar agora Ok Muito bom o botão de counter E o botão de... Arc e flash é ser o mesmo botão Muito bom Mano, é difícil matar todo mundo aqui Nessa budesga Todo mundo tá caindo, levantando, velho É o famoso... Ah, eu vou morrer E morreu Tutorial de disputa de última chance O quê? Use o mouse pra botar o cursor até o ciclo Pressione o botão exibido pra contra-atacar Ah, tá Ô, louco, louco, louco Debulhei, 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 debulhei Tá, faz sentido, né? Eu tenho uma última chance Porque querendo ou não, né? Eu não sou imortal nessa desgraça Ah, eu posso drenar os caras, sai? Calma aí, fio Eu ia drenar, mas alguém me interrompeu, né, querido? Mas vocês não me deixam me divertir, né, velho? Oh, pode ser isso? Ok, tudo bem, faz parte Por que eu escuto um fantasma falando comigo? Velho, pra mim isso aí é tipo, sei lá Moon Knight Eu tô tendo um surto de dupla personalidade, tá ligado? E aí, e aí, amigo E aí, e aí, e aí? Pera Que que tá acontecendo? Nossa, mano Eu só vou entrando na cabezinha do cara, velho Pera aí, esse capitão de Sauron Eles aparecem como sombras Ok Hum Tá, então eu tenho que ir atrás dele, ok Ah, porque eu já sei quem eu queria ir comendo a porrada Mas o cara fica com medão, velho Esse f*** Por que eu tô escutando esse cara, velho? Qual que é a brisa? Não dá pra conf... Exatamente Tá, pensamento realmente não mente O cara falou uma verdade agora É Que saco, velho Então tá Como que abre o mapa? M Exatamente Let's go Tem um checkpoint Definindo o destino É isso? Tem um cara pulando, velho Eu acho que é isso mesmo Ah, é que tem um cara grandão ali Ih, amigo, e amigo, e amigo, e amigo, e amigo Na cabezinha, ó Eu não consigo sugar a vida dele? Ok, never mind Mano, isso não é o bicho do Star Wars, velho Ajuda o maluco que tá doente É, bem parecido com o bicho do Star Wars Mas não é ele Não É óbvio que ele me viu, velho Ah, ah, ah Calma, 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 moço Calma, calma, moço Nossa, eu preciso atravessar isso tudo Dá pra fazer isso em menos de 10 minutos? Bom, veremos Furtividade, meu pau Eu vou correr, tchau Mano, eu tenho que atravessar as barreiras de Mordor, velho Como que eu vou subir nessa budésima, mano? Tá aqui, amigo, já? É só isso, eu aceito a missão? Nossa, é só chegar lá Ok, tudo bem Mas tem um ser humano ali sendo bulinado Eu vou ajudar o ser humano, né? Seres humanos Ah, não, esquece Já morreu Mano, esse fantasma é c***, hein? Eu consigo rastrear os caras? Em modo espectral, o V Uh, uh, bom dia, amigo Ok, eu tenho que eliminar os arqueiros Bom, isso parece uma missão para Delbis Sniper Cadê os amigos? Mano, shift ser furtivo pra mim não faz sentido algum, velho Eu consigo atrair os inimigos até um lugar? Uh, cadê os arqueiros nessa budésima, mano? Ê, ê Eu também não gosto do som disso, meu amigo Mas tá vindo assim Vai lá Vocês não querem ir lá, não, né, velho? Opa, o amigo ali, ó É... Tica Errei Aí vai pra lá, amigo, isso aí Tica Tem mais algum arqueiro nessa desgraça, velho? Tem um ali escondido Que é uma pirainha Será que eu consigo acertar ali por esse vãozinho daqui, ó, mano? Seria muito tia, assim, mano Não Ah, tem um arqueiro ali ainda, velho Desgraça Que não faz o melhor sentido Pera Ai, meu Deus É shift que é furtivo Deus Esse jogo não faz o melhor sentido, eu juro O ferreiro vai fazer pra eu... Eu tô invisi... Eu consigo ficar invisível? Ai, meu Deus 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 Meu, que escalada mais... Brr Tiii Ninguém percebeu ainda É sério? Opa, tem um amigo ali Sem disparo, eu fiquei... É óbvio Que não tem mais... Nosso chefe abre aquela boca Ah, tá, eu posso pegar essa cidade aqui Ok, não vai Não Tiii Não morreu? Tiii Mano, o cara é imortal? Tá, ok Nossa, finalmente, né? Ok, desbloqueei uma habilidade Gasta XP Uuuh, legal Quero um Dark Flash Cadê Dark Flash? Iniquilação aérea Não Impacto Ai, isso parece bacana Execução Pode ser, pode ser bom Pode ser bom Eu não tenho mais hora com flecha, não Algo que eu tenho Fih Nossa, você juro que tem uma morte bem ali, fio? Fih, errei Ele sabe de mim Ele vai vir atrás de mim? É sério? Ok, never mind Vamos lá, fio Vem pro x-loom Se f***, trouxa Você não cai, não? Ah, esse caiu Ok, tudo bem Incrível Ah, meu Deus do céu Muito pvp Ô, louco Ô, louco Ô, ô, ô É, fez execuções Ô, louco Olha Eita, pelo Fase, aperta o suficiente Ô, louco Olha só como eu sou pro play, mano Olha isso É só apertar o botão, velho Eu tô falando pra vocês, mano Não tem muita dificuldade, mano É mais difícil jogar Minecraft pvp disso aqui, velho Eu gosto que qualquer jogo que inclui espada Eu falo Nossa, Minecraft pvp Ah, lol Ih Matei? É isso, não? Acabou? E é isso Eu recebi uma runa Ok Meu, é muita informação Um cara que, tipo Não joga esses jogos At all, velho Eu joguei Minecraft story mode Pra mim já foi muita coisa Agora eu pergunto pro amigo Pisioneiro Tudo bom, fio? Quer ajuda? Tá pra não? É engraçado que um pisioneiro Parece mendigo E outro pelo menos Tá tão vestido quanto eu Onde estão os servos do segundo escuro Você sabe mesmo? Talvez Talvez A resposta mais badrão neutra pra fudir de coisa Ah, golem Golem God damn habits Ok, então a gente vai atrás do O modo fotografia, sério? Ô, louco Capaz, define um novo alvo Esse é o capitão Ai, meu O nome do cara é o covarde, bro Eu não quero saber Esse cara sabe Cadê golem? É, o golem tá aqui, né? Triste Eu acho que não vai ter hobbit É, hobbit Não vai ter golem nesse episódio Ah, mano, toma triste Eu queria muito que tivesse Mas aí a gente tá chegando na marca De uma meia hora Eu espero que o vídeo tenha sido bom, cara Porque isso aqui é tanto, tipo Informação uma vez só Eu queria uma coisa um pouco mais simples Entende? Por isso que eu falo Jogos engraçados, galera Jogos simples Jogos minimalistas Não, tipo Olha só Jogo de game é sudorento Com histórias Espera Calma Esse aqui é um canal De Um idiota Na verdade Acima de tudo um idiota Mas bom Eu acho que é isso Eu vou até tirar uma foto bacana Com um modo De foto Que fica onde essa desgraça Por sinal Aprimoramento Apêndice Plot twist Meu personagem tem apêndice Mas bom Eu espero que Vocês tenham gostado do episódio É um episódio diferente Mas por isso que eu tenho outro episódio Pra poder explicar um pouco melhor O ritmo da coisa E é isso Se tiverem gostado Deixe seu like Se tiverem gostado mais ainda Se inscrevam no canal Se mais longas eu fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Weep Tchau